É, documentário, documentário, a gente não viu os documentários, na verdade. Bota aí na tela. Eu fiquei triste de não ter visto os curta-metragens. Cara, eu vi, eu vi um que me impressionou, esse Vulcões, a tragédia de Katia e Maris Craft. Esse é incrível, as imagens que eles conseguiram captar pra fazer isso aí é assustador do vulcão. Aquele, desses indicados também, eu só vi aquele último lá, o Navalny. Navalny. É, que também reúne o material histórico com muita curácia, né? Eles ficaram anos pra conseguir reunir o material e fazer esse filme acontecer. Ah, então, All That Breathes. Esse daí tá em destaque na Netflix, não tá? Toda vez eu abria a Netflix, eu vi ali. Acho que tá, né? Se não me engano, é isso. All the Beauty and the Bloodshed. Toda beleza e carnificina. O Dynati falou que o problema da franquia Velasso Furiosa é que é uma franquia que veio com uma proposta de filme de corrida e racha. Virou filme de ação com a equipe de agente que trabalha pro governo. Cara, depois do décimo terceiro filme, não dá as imagens. Tem que mudar alguma coisa, né? É, imagens desse documentário. Foi mudando. É, o do, 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 do vulcão. É assustador, eles filmaram o vulcão de perto, é muito foda. Em erupção ainda. Ah, só quero mandar beijo pra minha sensei e dizer que eu tô com saudade das minhas aulas japonês. Navalny. Aí o Navalny, que você assistiu. Que faz, não faz nem muito tempo que eu assisti, foi por uma ocasião. Ele é um filme assim que, é, deixa você até desconfortável pelas coisas que ele mostra, sabe? Bom, documentários fazem isso, acho, né? É, sim. Dependendo do que tá cobrindo, né? São realidades, né? Dependendo do que ele estiver cobrindo. Ah lá, já vou anunciar. Ó, o Oscar vai pra... Olê! Navalny! Olha! Justamente o, por acaso, que eu assistia dessa seleção. Assim, eu não, realmente, eu não sei dizer quanto aos outros aqui, né, galera? Mas o Navalny, eu, que não sou tanto um cara de documentários, eu assisti ao acaso e adorei, assim. Ele é um filme que deixa você refletindo muito tempo depois que termina. É um filme que faz você pensar sobre pequenas coisas do dia a dia. Pequenas coisas da rotina que podem fazer diferenças pra outras pessoas. E gostei que ele ganhou, que legal, por acaso, o filme que eu vi. Que bom que você viu, então. Eu achei bem legal o filme. Pezinho quente, o Mika. Um treburil com a gente aqui. Não, foi... Olha, sério, né, de falando ali.